Música Roberto Parazzi, nascido em Capivari no dia 22 de abril de 1941. De uma família de oito irmãos, passou parte da infância na fazenda Santa Alice. Com sete anos, a família se mudou e o pai, hermano Parazzi, iniciou os negócios com um armazém de secos e molhados que fornecia produtos aos funcionários da usina Santa Bárbara na fazenda São Luís. Em determinado momento, a usina passou a fornecer alimentos aos funcionários, o que prejudicou o funcionamento do armazém. Foi nesse momento que o patriarca teve a ideia de iniciar outra atividade, fabricar refrigerantes e bebidas. Depois de muita reflexão, hermano e Felício Bizeto, seu cunhado, decidiram que o refrigerante seria chamado de esportivo. Mas voltando a conhecer um pouco mais do nosso homenageado. Depois de concluir a quarta série, Roberto Parazzi frequentou o Senai, entre Piracicaba e Santa Bárbara, ao mesmo tempo que nas horas contrárias aos estudos, ajudava em alguns dos afazeres da fábrica. Concluído o Senai, ingressou como colaborador nas indústrias home, onde permaneceu por cerca de um ano e meio. Após esse período, dedicou-se integralmente aos negócios da família, a empresa Irmãos Parazzi, juntando-se aos irmãos Laerte, Odílio e Luís, que estavam já engajados na mesma. A fábrica iniciou suas atividades em um barracão de 240 metros quadrados e o engarrafamento do refrigerante esportivo era manual. Como não possuía veículo automotor, o transporte das bebidas era feito em um carrinho de tração animal. O primeiro refrigerante produzido foi a gengibirra ou soda limonada, o que divertia e orgulhava muitos filhos pequenos. A Irmãos Parazzi fabricava também licor de cacau, canela, quinado, ferroquina, anisete, fernete, menta, conhaque amargo e aguardente de cana. A produção chegava a entre 10 e 20 dúzias por hora. O primeiro veículo da empresa foi adquirido em 1951, um pequeno caminhão que transportava 2,5 toneladas de bebidas. Dez anos depois, em 1961, a Irmãos Parazzi adquire máquinas mais modernas, semi-automáticas, que produziam 100 dúzias por hora. Produção que foi dobrada dois anos depois. 1965 foi um ano decisivo na vida da família Parazzi. Uma decisão de família decide pela divisão dos bens adquiridos ao longo dos anos e pelo fechamento da fábrica. Porém, sem passar muito tempo, Laerte, Odílio, Roberto e Luiz unem forças e reabrem a Irmãos Parazzi limitada, dando continuidade à marca esportivo. A diferença, porém, foi a decisão de não mais produzir bebidas alcoólicas, dedicando-se integralmente à fabricação de refrigerantes, xaropes e vinagres. Em crescente evolução, depois da Copa do Mundo do México, onde o Brasil sagrou-se tricampeão, nasce o refrigerante Tricola. A automatização da produção teve início em 1976. Máquinas modernas produziam 10 mil garrafas hora, o equivalente a 6 mil litros de refrigerante. Hoje, a Irmãos Parazzi ocupa área aproximada de 6 mil metros quadrados. Duas linhas de produção, uma de pet e outra de vidro, com capacidade de produzir 18 mil litros hora. Uma força liderada a 8 mãos e comandada pelos irmãos Odílio, Laerte, Luiz e Roberto Parazzi. Este, escolhido empresário do ano, categoria indústria. Música 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 Música